salve rapaziada tá ligado agora o pai tá embaçado ó virei o bruno vlog salve vendedor cachorro já busca dois lançamentos da like aí que hoje eu tô o torro cachorro então salve aí rapaziada trazendo mais vídeo pra vocês mano dessa vez já chega metendo o dedo no like com força mesmo sabe quando você não esquece então mano deixa o seu like e se inscreva no meu canal aqui firmeza muita gente falando ai Tiago para de falar palavrão mano seja mais original cara mano todo mundo fala palavrão e não tem como eu vou tentar evitar claro mas tamo junto mano já chega se inscrevendo e deixando o like e galera esse vídeo que eu vou fazer isso que eu tô mostrando aqui pra vocês agora que eu preciso ir no título e na thumb foi um vídeo que já aconteceu e eu já postei tá ligado só que o que eu postei eu coloquei o título assim tomei acetona com o everson zoe não foi eu tomei vinagre mas nesse vídeo que eu tomei acetona tem um vídeo que eu tomei vinagre não entendi esse final quer dizer não entendi foi nada só que agora eu tô repostando de novo que muita gente tá mandando um desafio pedir desafio lá no instagram para quem me segue é Thiago zoinho eu tô pedindo desafio lá no instagram a galera falou assim ô Thiago por que você não toma um copo de vinagre mano então esse eu já fiz galera por isso entendeu por isso que eu então eu tô resolvendo postar aqui a parte que eu tomei vinagre para vocês vocês firmeza mano então é nós rapaziada vamos acompanhar aí comigo firmeza então vamos rodar essa parte aí vamos lá hein galera vai Thiago sem corte nenhum ah sem corte você quer que eu ponha essa parte no seu canal para galera vendo né então beleza nossa sem parar Thiago senão você não vai conseguir né é tomando um champanhe tá passando mal Thiago cara a bomba é ruim é os olhos saindo lá galera é muito ruim sabe o que que é muito ruim tá ligado eu tentei vomitar para sair o bagulho para não deixar no estômago né agora eu vou tomar vários copos de água gelada tá ligado para não fazer mal tá ligado então galera vocês viram mano não esse dia eu acho que foi um dos piores desafio tá ligado sabe por que porque você toma um negócio ou vinagre vinagre fode com seu estômago galera porque aquele negócio é ácido né nossa galera descia roendo aqui ó na barriga nossa minha barriga ficou ruim mais de uma hora duas horas terminou a gravação continuou ruim aí da barriga galera nossa mano imagine quem tem acidez aí na língua tomar isso aí nossa aí tá ferrado mesmo mas galera esse dia foi muito ruim mano porque minha barriga dá uma dor muito muito foda na barriga fica fica cutucando sei lá mano e mano eu tive que tomar água gelada para caramba para ficar saindo tá ligado depois de umas duas horas três horas que começou a sair galera entendeu mas esse desafio foi pesado em nossa velho você é louco mano vocês manda cada ideia né mano e eu tomei acetona também bebe mas foi uma picadinha e engoli um pouquinho só um tequinho de nada comigo né cara ó tomar acetona o negócio é álcool galera ao comer uma louco então é isso aí rapaziada esse foi o desafio que eu fiz tá ligado eu vim falar um pouco para vocês que como que eu me senti mano foi muito ruim mano mas muito ruim muito ó daí eu caí que tomou também não lembrando na hora que eu tomei vocês viram que eu fiquei eu tentei falar não consegui velho eu fiquei parece com uns dois segundos três segundos sem falar não consegui eu falo tentava falar depois que eu tomei o negócio e não não saia a voz não saía mano não tem como não sei porquê velho não sei trancou minha voz ali não sei negócio desceu roendo tudo aqui nossa velho então mandei o caique tomou também o zóio tomou na estreia ficou ruim mas parece que o ervas foi no banheiro é ele foi no banheiro tá ligado e eu e o caique não conseguiu é tirar o negócio de dentro né mano eu até colocar o dedo na garganta e não ia mano entendeu nossa mas esse desafio foi um dos piores hein mano esse desafio foi da hora rapaziada então se vocês gostaram mano deixa muito seu like aqui então deixa muito seu like aqui firmeza mano e se inscreva no meu canal aqui quem ainda não é inscrito aí vamos ajudar o bateu 100k esse ano aí se deus quiser no nome de jesus e galera comente aqui o que vocês querem que eu trago aqui para o youtube não tipo vocês querem alguma piadinha assim não e querem que eu trago um convidado não só consegui trazer eu trago né mano eu tenho os contatos youtubers aí vamos ver se eu consigo então comente aqui que vocês querem não não chega eu tô brabo mano desafios trollagem sei lá qualquer coisa e lembrando me sigam lá na twitch mano agora eu estou ao vivo agora ó postei esse vídeo já abri live na twitch demorou mano então clica aí primeiro link da descrição tô ao vivo agora na twitch vem jogar comigo vem brincar comigo vamos conversar firmeza mano e a nós rapaziada um beijo no coração de vocês aperta minha mão aqui e tamo junto mano obrigado você é um você é um amigo o cara falou galera